Como vocês podem ver hoje tá diferente Não tô com meu caminhão Final de semana tá na empresa Só segunda-feira vou mexendo os pneus e tal E hoje vim acompanhar O meu tio aí e meu primo aí Na rotina deles né É nóis, bora lá Sabe rapaziada Começando mais um vídeo pro canal Andrei Dias Galera, hoje eu vim aqui com Meu tio e com meu primo né Vou filmar um pouquinho do dia a dia do caçambeiro Olha aí a nave do meu primo Mas ali atrás O VM do meu tio lá E eu Meu primo veio aqui não Fazer o carregamento da areia né O famoso chapéu virado O filho aqui O cara tem outro ramalzinho por ali Pra buscar areia É isso aí Vai acompanhando aí que Já já vamos Encher e derramar Como dizem os outros caminhoneiros por aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Tava dormindo naquela hora já, só tu foi comprar uma merendinha. Oito pães pra dar uma merendada. Oito pães, ó. Olha o carro do homem. A máquina tá dando um talento, não? Não é mal, assim. Pera lá, é o EDC lá atrás, né? É o 340. Ah? É o 340. Mas não é o EDC, não? O EDC é o 360, aquele teto alto. E qual é que é lá? É o 340. Mas qual é o nome, Paulo? É o 340. O povo 340. É o 340. Sai de um bebê. Tá bonito, né? É um... NL, não sei. Pensei que era um EDC. Ah, eu já disse que não. Não, não sei. Pois é. Tá bem, não. Tá baixo colinhando, não? Esses aí são do areal, hein, tio? Esse aí. É. Da caçamba. Pois é, esses aí é o dono do areal. Dono do areal, não foi mal, né? Bacana o cara... Dá uma limpada no carro, passa um pretinho e manda entrar pra cá. Não tem que ser não, né? Porque tomou 4 rocas de alumínio no caminho do Brasil. E botava só só no garão, não derramo 4 rocas. A minha deu uma polida, daí ficou bonitinho. E já dela não falta, né? Aham. Essa daí é da... A caçamba é daqui do areal, tchau? É, eu tchau, tchau. Mas, essas mais escuras, assim, ela usa pra que geralmente? É, mas coisa que você pode sementir aqui, né? É porque tem gente que... Gente que quer clarinha, né? Ela usa no asfalto e usa no... A concreteira lá. Não tem problema, ela tem liga pra fazer tudo. O que faz sujar, assim, é mais por causa da chuva, é da... Ah? O que faz sujar elas, assim, tirar ela... Porque aqui a areia já é escura, já, barralto baixo. Hum... Quanto mais alto, mais limpo. É, tirar ela branca e baixo escureza. O pé ali tudinho era areal também? Tudinho, era aquela mata que lá foi tirada. Claro, não foi tirada, né? Aquela mata. Só que cada canto onde vai tirar tem que ter licença, né? É. E ter autorização, né? Galera, o meu primo tava calibrando o pneu aqui. Ele sabe que o pneu tá com a calibragem certa quando dispara o balão lá, que dá 110 libras. Geralmente tem gente que usa 120, né? 110. Aí ele sabe que quando tá com 110 libras, dispara o balão. Pode botar o medidor quando ele... Pelo menos nesse caminhão, nesse aqui, né? Eles dão certinho. Quando dispara, medir o lado tá com 110 libras. Rapaziada, eu tinha parado o vídeo, né? Porque encheu aqui a memória do telefone, né? Filmar mais um pouco aqui carregando, depois... Filmar alunando. Um pouquinho do dia a dia, né? Filmar mais um pouco mais do meu primo, do pai dele. A samba ali, ó. Acompanhando aqui o carregamento. Galera, tamo acompanhando o carregamento, né? Do... Caminhão do meu primo. Aí já vai carregar o do meu tio. Olha aí, galerinha. A lojinha que eu tô lançando, né? Street Garage. Segue lá no Instagram. Tem muita novidade por aí na lojinha. É isso aí, galera. Aqui já terminou. Devagar, desgana. Enchei o outro. Enchei o outro. Enchei o outro. Apaziada, segundo o meu tio, né? Pra ali já teve areia, né? E cada local onde eles vão tirando areia, precisa de uma licença do Ibama, né? É questão de meio ambiente. Então eles vêm, analisam o local e dão autorização pra tirar. Então ali já... Onde vai tirar areia, cada local tem que ter autorização, né? Do Ibama, né? Aí só pode tirar areia da onde é autorizado. Por exemplo, um exemplo. Aqui é autorizado, né? Mas se não fosse, eles não poderiam tirar, né? Porque dá pior. Então... Todo local aqui onde foi retirada areia é com autorização. É isso aí, galera. O primo vai dar um talentinho ali, ó. Pra quem anda de baú não precisa estar fazendo isso, ó. Aí, mano. Vai ajeitar na pá, galera. Acertar... Deixar certinho e tal aqui. Pra depois alonar. Só tem que trocar essa lona também, né, primo? Adeu. E aí, o que que tu diz da vida do caçambeiro? É bacana, primo? É bacana quando tem que descarregar na pá, né? Esses dias meu tio foi descarregar e estourou. Que foi a mangueira do hidráulico? Foi que estourou? Aí lá vai descarregar na pá. Foda. Então, às vezes, quando a PRF pega, né? E faz tirar, que a gente chama de cabeta, né? Areia e tal. Tem que dar certinho na tábua. Aí é complicado. Foi no talhar. Ajeitando a carrada do pai dele, né? Pra poder alonar e... Seguir o destino. Coragem do meu primo. Andral. Galerinha, o meu primo tá finalizando aí. Na parte da alunação. Bora ver se eu consigo filmar lá no cliente, né? Rapaziada, deixa aí nos comentários o que vocês estão achando dos vídeos. Qualquer crítica, qualquer elogio, estamos à disposição aí. É nóis. E aí Ajeitando a portada que já sai do que a gente chama. Ajeitando a portada que já sai do que a gente chama. Deixe seu like, se inscreve no canal, ative o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo. É nóis!